Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 7 de Stray. No último vídeo, chegamos no centro da cidade e encontramos Clementine. E seguinte, a Clementine me deu uma missão, eu preciso achar um cara com uma blusa de blazer? Eu não lembro o que ele falou. Bomber, na verdade, de camiseta bomber e um colar de ouro. Que eu não sei o que é uma camisa bomber, mas eu sei o que é um colar de ouro. Então a gente vai procurar esse cara com colar de ouro e a gente tem que entregar uma mensagem que ela nos deu. Deixa eu dar uma olhada no meu inventário, inclusive. Eu tenho uma fita... Mano, fita cassete? Onde que eu vou usar essa porra? E a mensagem do contato, que é aquele cara que eu acabei de falar. Bom, eu já explorei a casa dela. Eu já explorei a casa dela? Cara, dá pra subir na banheira? Mano, a casa dela é muito louca, mano. Mas enfim, eu vou procurar esse cara, a casa dela eu já explorei. Nossa, é verdade, a casa dela é aqui em cima, mano. Tá, as pessoas daqui também eu já falei com todo mundo, né? Então eu não vou ficar falando de novo. Dá pra descer? Dá. Ah, é bem mais rápido, inclusive. Nossa, dá pra subir por aqui? Não, dá pra só descer. Tá, mas então vamos procurar esse cara da... Da corrente. Eu não sei o que é mais a Bomber, mas eu sei o que é uma corrente. Então eu vou procurar por ela. Tá com uma corrente aí, muito louco? Quem tem corrente nessa porra? Eu falei, o que você? Conhecer. Essa aqui eu não conheci. Pacificador 2-2-10-6. A pessoa presa não era Clementine. Continuar busca. Estamos procurando Clementine ainda. E aquele ali dentro? Nossa, ele tem olho vermelho. Ai, meu Deus, credo. Tá. Onde que vai estar esse cara, mano? Boa tarde. Você tem cam... Ô! Esse aqui não tá nem vício. Cara, esse robô tá pelado! Ai, meu Deus do céu. E esse aqui? Cara, isso parece uma camisa Bomber. Puta, desculpa, irmão. Mas acho que não é ele, não. Segurança, já falei com esse cara. Será que é ele? Eu não sei quem pode ser o meu contato, mano. Não, a boate tá fechada. Cai fora. Caralho, cara. Pra que ser tão rude? Boa tarde. Você tem colar? Não. Gente, onde vai estar esse filho da puta do colar, mano? Você tem colar? Não, eu já falei com você também, né? Eu vim aqui? Acho que já. Cara, mas eu não subi tudo. Calma. O que que temos aqui? Nossa, derrubando tudo. Como um belo gato que eu sou. Miau! Lembrar de miar, inclusive. Ah, aqui é o começo. Acho que não vai estar pra cá, não. Qualquer coisa eu venho aqui de novo. Você tem colar, mutilouco? Cara, o problema é que eu já esqueci como é a cidade. Também não. Eu vim aqui? Acho que eu tentei entrar aqui já, né? Tem algum local pra cá? Uma bike. O que é aquilo ali? Uma manga de energia, será? Boa tarde, mutilouco. Você tem colar? Ô, 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 ô. Calma, ô. Isso é uma camisa bomber? Aparentemente é esse aqui. Blazer, estou ocupado. O que você quer? Aqui, moleque. Olha essa porra. Onde você conseguiu isso? Ah, você está com os... Meu... Os extra... É... Meu contato? É ele mesmo. Deixa eu te contar sobre a bateria atômica. A bateria está alimentando a fábrica da Necocorp bem ali. Mas toda essa área está restrita e com segurança pesada. Eles conferem todas as pessoas que entram e mandam embora todos que não são operários. Puta, aí fudeu. Porque eu sou um gato. Acho que eu não vou ser operário, né? Tenha uma ideia. Me traga um colete de operário e um capacete de operário enquanto eu fico aqui pra ver quando é uma boa hora pra entrar. Nossa, é um vagabundo, hein, cara? Por que não arruma você, seu merda? Você vai ficar aí? Nossa, na moral, eu quero incompetente, mano. Onde que eu vou arranjar um capafoda-se? E um colete foda-se? Gente, onde que eu vou arranjar um capafoda-se? Olha, é esse cara? Conhecer. Ah, mas se não tem um chapéu ali de engenheiro. Se esse cara estiver de bobeira no bar de novo, ele vai ver só uma coisa. Gente, onde que é o bar? Aqui o chapéuzinho. Já achei como eu vou achar o chapéu. Gente, eu não sei onde é o bar. Ali é o bar? Acho que aqui é o bar. Já tinha vindo, né? Calma, quem que é preciso falar? Estupliche? Rapuzite? Jazão? Boa tarde. Você que é o Rapuzite? Memufi? Tonin? Joni? Quem que é você, meu tio louco? Acho que é esse aqui, hein? Dá pra falar com você, não? O incompetente, fala comigo, seu merda. Ele tá tomando na latinha de óleo, mano. Não dá pra falar com esse aqui, não. Eita, esse cara não tava aqui, não, hein? Alô? Puta, mas não dá pra falar com esse coelho também, mano. Mas parece ser ele, tá com a mesma roupinha do outro. Ah, mas... Calma. Calma, dá pra subir aqui que eu sei. Como que sobe mesmo? É aqui. Eu vou derrubar essa caixota nele. Nossa, aí é melhor parar de ser um gato. Miau! Miau, seu merda! Acorda, porra! Acorda pra cuspir. Carinha dele. Tudo bom, moço? Ah, é. Não devia estar aqui, né? Ah lá, vai trabalhar, pô. E me dá um chapéu, se possível. Ups, calma, eu também. Vamos... Vou acompanhar ele. Você não vai pagar não, mutilouco? Tinha umas bebidas lá que eu vi, hein? Oh, ladrão aqui, ó, Toninho. Ô, mutilouco. Tá passando coisa na TV. Puta, mano, eu não entendo o zoom desse jogo. Que é um zoom, mas não dá pra enxergar, porque fica tudo embaçado. Ah, não tinha nem visto o nome dessa rua. Agora que eu ouvi. Vai trabalhar lá, mutilouco? Não parece que tá muito bem, não, hein? Tá tudo bom com você, moço? E esse aqui? Eu conheci esse aqui? Conhecer, não conheci, não. Hater. Ninguém pode entrar na loja enquanto estamos repondo o estoque. E vendo como aqueles dois são incompetentes, pode demorar um tempo. Puta merda. Ele tá reclamando, olha lá. Tá, é pra você não entrar nessa loja. Ele ficou puto. Dá pra entrar aqui? Entende como que eu vou entrar nessa loja, velho? Não, não deve ser por aqui. Gente, não tem mais outro local pra eu ir pela loja. Ah, mas aqui tem uma caixota. Ah! Se não dá pra entrar pela caixota, meu nome é Zé Rico e Milionário. Ah lá, é só esperar o mutilouco vir pegar essa caixa. Ai, que delícia, uma aguinha. E a gente já entra. Vai lá. Essa aqui vai estar mais pesada que o normal, mas não liga não, viu, moço? Nossa, você tá bem? Você tá com febre, mano. O outro tá puto e você tá com febre. Tá, eu só não sei se é seguro eu sair em qualquer hora. Você vai botar essa caixa? Vou tentar sair quando ele olhar pra lá. Mete o pé. Ah, que bom que ele é surdo. Tá, o que que temos aqui? Ah, ainda pra arranhar minhas garras. Vou acabar com o tapete dessa loja. Foda-se. Aí, boa. O que que temos aqui? Capacete? Mas calma, eu quero ver se dá pra explorar aqui. Nossa, que roupa pica pra eu usar no meu Red Dead Redemption. Preciso me esconder dele? Acho que ele não liga tanto, né? O problema era o outro lá da frente. Tinha alguma coisa pra pegar aqui, não tinha não? Eu tô louco. Tinha não. Tá, é só o capachota mesmo. Vou pegar meu capachota. Roubar capacete de operário. Roubar é uma palavra forte, tá ligado? Eu vou só... O que é isso? Olha, foi uma musiquinha de roubo. Ah! Que bonito. Vou ser animado do meu carrinho zero quilômetro. Tá. Uma parte concluída. O que que a gente faz agora? Preciso dar um jeito de achar um colete. Como que é um colete? Tem uns coletes... Calma. O que que é o bacon que o cara tá mesmo, mano? Calma, eu me perdi. Onde que é o... Muito louco que eu acabei de falar. É aqui? Tem uns caras de colete aqui. Deixa eu ver como que é o colete deles. Olha lá. O capachota. E um colete vermelho. Procurar alguém de colete vermelho, então. Colete vermelho. Rosa... Flora azul e espirinhos vermelhos. Flora azul e espirinhos vermelhos. Onde vai ter um colete ver... Oh! Ah, mas se não tá aqui... Meu nome é Peixerman42. Já falei com esse cara. Já falei com você? Já. Vou falar de novo. Você é um daqueles delinquentes ouvindo música alto o dia todo? Não toque em nada. Não faça barulho. Não peça pra pendurar. O que eu pedi pra pendurar, louco? Tá maluco? Tá. O que que eu faço? Cadê o colete mesmo? Aqui. Roubar colete. Puta merda. Tô ficando lolol da cabeça. Eu sei, moço. Desculpa. Curtiu muito o roubo, né? Tá. Gente, eu preciso dar um jeito de tirar esse vagabundo daqui. Eu afio a minha ruinha no tapete dele. Vai que ele fica puto. Puta, acho que não é assim não, hein? Tem alguma coisa nesse beco aqui? Gente, como que eu vou chamar a atenção desse cara, mano? Derrubar cervejas aqui? Eu já vi isso aqui? Acho que já, né? Mas deixa eu ver de novo. Derem-se as sentinelas. Vida longa aos extramuros. Acho que eu já tinha lido, mas tudo bem. Aqui não tem nada. Ah, ele não dá pra ir que eu lembro. Gente, como que eu vou fazer pra tirar esse incompetente daqui? Dá pra roubar esse colar de estacionar ali? Não, né? Ah, deve ser alguma coisa pra cá. Tudo bom? Dá pra tropeçar essa senhora, cair no chão e ele ter que vir ajudar? Não, né? Dá pra subir nas almofoda-se? Ah, porra. Não era aqui que eu queria subir, não. Eu queria subir nas almofoda-se. Ah, não é que dá. O que que tá falando? Usar item. Ah! A minha fita é cacete! Bota! Oh, oh! Não fui eu não, hein? Nossa, que música horrível. Deus que me abençoe. Pega essa porra. Nossa, o cara tá bem longe daqui. Nossa, onde que é mesmo? É aqui já? Nossa, era bem do lado. Tá, aqui, ô, mutilouco. Arranja aí. Já que você é incompetente, procure um colete e um capacete pra podermos entrar. Tá aqui, ô, doido. Excelente. Esse capacete vai servir, mas eu ainda preciso de um bom colete de operário. Tá aqui também, ó. Encontrei. Perfeita. Essa jaqueta é exatamente o que precisávamos. Vou me vestir agora. Pode dar uma viradinha? Ah, fica tranquilo, pô. Fechei o olho aqui, ó. Foi? Aí, boa. Tá bonito, tá charmoso. Esses são perfeitos. Um pouco apertados na cintura, mas serve. Ah. Mano, apertado na cintura aonde? Se eu comprei um capacete e um colete pra você. Fala pra mim quem tá te pegando na cintura. Ok, pula nessa caixa e eu vou me esgueirar até o ponto de verificação. De novo. Eu entrei na caixa, mas começou um gato. Eu aceito. Ai. Toma um cafezinho agora. Tomar uma aguinha também. E tratar é bom. Sou viciado em café, né? Dá pra minhar aqui dentro? Não. Que bom. Porque eu tentei minhar. Acho que o cara ia me descobrir. Não, verifica não. Não tem nada aqui não. É caixa padrão da empresa, senhor. Que bom que ele não vai abrir. Graças a Deus. Graças a segurança dessa fábrica é epífia. Ah, e esses outros muito loucos? Eles não vão estranhar ter um gato aqui dentro, não? Salve, rapaziada. Vai fazer. Vai se enturmar aí. Vai. Dá pra falar com você? Não. Esse cara também não dá pra falar. Esse cara tá com... Calma. Ixi, meteu um happy god ali. O que é isso aqui? Água. Ali não dá pra falar com aquele outro moço que eu tava falando e me interromperam. Aqui não tem porra nenhuma. Calma, tem alguma coisa atrás desse carro? Não. Nossa, que fábrica grande, mano. Oh, tem muito cenário nesse jogo. E os cenários eles são... Isso aqui pode me ver? Eu não entendi isso aqui, pode me ver ou não, né? Eu vou, não vou arriscar não. Acho que... Filha da puta! Ah, ele não pode me ver. Definitivamente. Caralho, ele ficou puto. Cara, mas eu tava bem longe do círculo. Não fez sentido isso. Sai pra... Sai pra lá, bicho. Xção de saco da porra. Não, trava na caixa, não! Aí. Outra caixota. Alguém vai me ver aqui? Por que aquele outro vai? Deixa eu só ver onde esse outro vai. Ah, ele para ali, tá. Tem alguma coisa aqui? Não, vou ter que ir pra lá. Ai, meu Deus. Calma, ele tá voltando. Tá nada. Tava parado. Dá pra ter ido. Ele olha pra cá? Olha de montão. Vai, vira o rosto aí, ô. Incompetente. Boa. Ah, eu me esguiro até aqui. Aquele não vai me ver, não vou nem entrar na caixa. Eu vou ficar aqui mesmo. Vamos testar se funciona. Puta, ele quase me viu já. Não, fica tranquilo. Não tem nada aqui, não. Tem alguma coisa aqui? Não. Ai, meu Deus do céu! Por aqui! Tá, eu consigo dar a volta. Tem alguma coisa aqui? Não. Não. Você não se atreva. Esse aqui tá parado, graças a Deus. Nossa, segurança zero nessa fábrica, hein? Tem um mutio louco aqui. Tá procurando o quê, ô doido? Operário. Ei, que bom que você está aqui. Podem me ajudar? Era uma pergunta ou era uma afirmação? Perdi as chaves do meu apartamento nessa fábrica enorme e escura. As sentinelas se recusam a me ajudar. Disseram, se não tem pra onde ir, mais trabalho aqui. Caralho! Se por acaso você puder me ajudar a encontrar, eu ficaria eternamente grato. Você salvou nossas vidas. Somos eternamente gratos. Tá, eu preciso achar uma chave pra ser incompetente. Tá, merda. Como que eu vou achar uma... Opa, calmou. Até onde que esse bicho enxerga? Tá, só aqui. Aí. Dá uma passeada por aqui. Como quem não quer nada... Nossa, vai ter que subir na caixota, mano? Aí é foda. Ele me vê na caixota, será? Vou riscar não. Aí. Boa. Sobe na alavanca. Xabrunsgui. Deu alguma coisa pra lá? Ah, abriu essa porta? Abriu essa porta, se pá. Mas calma que eu quero ir pro outro lado. O que que tem pra cá? Ué. Tem uma caixa aqui. Dá pra descer? Não. Tem nada aqui? Tá bom. Como que eu... Gente, como que eu volto? Ah, se pá é por aqui. Tá, eu já abri a porta, então eu posso só ir. Ué. Mas e aqui? Nossa, tem um bicho bem ali, mano. Aí é very fuck. Ah. Caxota tampa. Eu queria falar com esse muito doido, não dá não? Pra achar a caixota. Não, dá pra falar com ele não. Aí, esgueirei-me. Outra aqui. Puta merda. Cadê a caixota? Aí. Devagar. Ah, meu rabinho. Bom, passei. Vem pra cá. A chave dele. Calmou, calmou. Vou voltar. Aproveitar que a gente já tá... Gente, como que eu vou voltar? Acho que não dá pra eu voltar. Tem alguma caixa em algum local? Foda-se. Me pega aqui, seu Nilba. Gente, não sei se tem caixa aqui. Me viro. Não, não, não. Puta que merda. Que susto. Ai, meu Deus. Eu não estava esperando que eles fossem atirar em mim. Meu Deus, cara. Tentaram matar o... Não. Tinha ninguém aqui. Você não viu nada. Também que eles não são minhas conversantes. Ai, não. Eu não sei se ele tá olhando pra caindo ou não, mano. Tá. Ainda tá. Agora não tá mais. Nossa, mas... Eu vou mentir que... Deu um tchucu-tchucu, mano. Eu dei uma coisa atrás de mim. Falar com o operário. Onde será que eu as coloquei? Ah, aqui no meu bolso, ó. Não pode ser. Você as encontrou. Muitíssimo obrigado. Eu estava há tanto tempo preso no trabalho. Coitado. Vem aqui. Tem uma coisa que posso te dar em troca. Ah, um botão. Necocorp. Bonito, bonito. Ah, peguei todas as bads do jogo, gente. Peguei uma conquista. Ai, ai. Meu gato fez drift. Tá, boa. Agora vamos passar aqui de novo. A caixota já tá bem posicionada. Dessa vez não vão me ver. Vou aproveitar... Não vou aproveitar nada, não. Nossa, cara. Esse gato faz muito drift. O quê? Ele ouve, sim. Não olha aqui, por favor. Mano, eu miei. O bicho... O bicho olhou pra mim. Não, mano. Na moral. Eu não sabia que os bichos ouvem, mano. Se eu mear, será que ele me ouve? Quer dizer, eu acabei de testar isso, né? Ah, nem fudendo, mano. Nem que me fodam. Eu não vou passar daqui nunca desse jeito, mano. Ah, mentira. Você vai vir até aqui. Ah, tá. Ele parou ali. Nossa, que saco, mano. Tu é muito incompetente, ô maquininha. Nem fudendo. Ele ouve mesmo. Gente, confirmado que ele ouve. Nem fudendo. Eu não acredito nisso. Tá olhando aqui ainda? Tá. Tá cheio de maizinho no chão. Sai daqui, cara. Vai embora. Eu não vou minhar nunca mais nessa fábrica. Calma. É... Olha eu. Gente, acho que a sentinela bugou. Ela, tipo, ela não sai daqui. Não! Foda-se! Pega aí, ô Nilba! Pegaram. Realmente pegaram. Não, não. Ai, 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 perico! Gente, não é possível. Não é possível. Que a maquininha bugou. Gente, não é possível que ela bugou e ficou aqui pra sempre, mano. Eu não acredito nisso. Será que eu buguei o jogo, mano? Eu nem sabia que ela podia ficar ali. Aí. Não tá mais alerta. Nossa, na moral, já era pra tá muito longe, mano. Mas a porra dessa chave me fudeu. Ah, mano. Ela ficou aqui de novo. Bugadinha. Foda-se. Pega agora, Nilba. Tá, uma pelo menos eu buguei. Não vou alertar essa aqui. Aí. Chega de bugar as máquinas. Tá, uma a menos pra me preocupar. Agora só tem essa. Não vou, não vou, não vou. Eu vou safe. Que eu cansei. Eu preciso passar dessa parte. Aí. Vamos, caixota? Boa, boa. Não, isso aqui foi uma brincadeira de mau gosto. Tá bom. Tá bom. Ela só desconfiou. Tá, mete o pulo. Tome, tome. Boa. Joguei demais. Tá, tem uma lá. Foda-se aqui. O que que é isso aqui? Ah. Onde que é aqui? Não. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei onde é esse local. Eu já vim aqui. Ah, aqui é lá onde eu tava. Quase agora. Tá bom. Aceito de montão. Você me enxerga? Quem que tá enxergando aqui? Tomara que não. Não dá pra cá que eu tenho que ir, né? Parece o mesmo local. Tá, tem mais uma incompetente aqui. Aí. Acompanha a caixa devagar e sempre o meu rabinho. Boa. E você aqui, ô, mutilouco? O que você tá fazendo aí de bom? Acertando. Boa tarde. Ah, ele despeja o lixo. Aqui? Ué. Aparentemente, não. Ué, não despejou o lixo por quê? Não era pra despe... Ah, foda-se. Não vou ficar olhando o lixo do mapa também. É que o jogo é tão bonitinho que eu quero ficar olhando as coisas. Tá, eu imagino que eu vou ter que entrar aqui, né? Mas deixa eu... Eu queria testar, na verdade. É só que eu tô com medo de morrer. A conquista quer zerar o jogo sem morrer, mano. Eu queria muito fazer ela. Ai! Ai, meu Deus. Que susto. Eu achei que eu ia morrer. Desculpa, eu gritei. Foda-se. Eu vou entrar na minha latinha mesmo. Aí, boa. Tá, o que que eu faço? Ai, começou uma música do Stranger Things. Olha. O que é isso aqui? O Extintor? Dá pra ligar o rádio? Nossa, a caneca foi de Alaska. Tá, eu não entendi. O que que é isso aqui? Aqui. Ah, mas o que que é me matar? É... Não entendi. Preciso subir em algum local? Ah, se pá. Entendi. Calma, vem cá. Desliga. Sobe. Aí. Nossa, eu sou muito inteligente. Na moral. Pula. Tá, pra que que eu fiz isso? Eu peguei outro. Pra que que eu pegaria outro? Eu já tenho esse. O que que eu preciso fazer, gente? Ah, calma. Tem uns biru... Ah... Vou precisar de três. Ah, o que isso aí faz? Tá, te vejo alguma coisa. Vem mais um. Mas é que eu não tô vendo um terceiro, tá ligado? Isso vai ser o meu problema, eu acho. Vem cá, dá a voltinha. Olha aí, inteligente ou incompetente? Ah, ele é inteligente. Ele desviou do barro. Calma, é nesse ou no outro que eu tenho que levar? Ah, isso é a bateria? Mas como que eu desço ela? Ah... Ah... Mas acho que é... Tá, falta mais um. Ah, agora tão despejando o lixo. Teve um que bugou a fábrica. Tem que dar uma olhada na linha de produção aí. Vamos ver se esse aqui vai bugar. A gente fica interessado pra ver se vai bugar ou não. Puta, mais um falhou, hein? Mais um foi o carregado de lixo. Tá, gente. Por que você usar essa periquita aqui? Será que funciona? Vamos. Tá bem que passa. Aí, roda. Boa. E agora? Nossa, meu jogo ficou zero FPS. Pegar a bateria. Puta que pariu. Óbvio que ela tá protegida, né, mano? Ah, mano, mais robô sentinela, não. Fala que eles não vão vir aqui. Conseguimos. Rápido, vamos sair daqui antes que as cintilhas apareçam. Precisamos levar essa bateria de volta pra Clementine. Ah, onde que eu saio daqui? Tá fechado, moça? Ah, abriu aqui. Calma, calma. Que eu sou bobo, mas eu não sou três. Será que não vai ter nenhuma... Nenhuma lembrancinha ali pra mim? Mano, olha essa cidade, mano. Que da hora. Ah, olha onde eu dei. Quer dizer, eu não dei aqui. Onde eu vim parar? Preciso parar de falar essas coisas. Aqui no Mutio Louco. Ah, por sinal, esse Mutio Louco era o cara das poesias. Deixa eu tentar falar com ele. Eu conheci um cara de poesia. Estão ouvindo isso lá embaixo? Esse vazamento, esse fluxo? A cidade me assombra. Ela me provoca. Puta, pior que eu não tenho nenhum item de poesia, mano. Será que o robô dava algum papelzinho pra mim? Pra que não, que eu já falei com ele, né? Eu não lembro quem fazia poesia lá na cidade. Tá, mas agora eu preciso levar... Alô? Barulhice, mano. Faz barulho de sentinela. Eu preciso levar esse aqui lá pra Clementine. Eu só não lembro onde é a Clementine. Eu vou pelo Beco. Aproveito já veio... Ah, tomar no cu, cara. Aproveito já veio se eu não deixei nada aqui pra trás. Uma frigidora ali. Boa tarde, Mutio Louco. Eu já falei com você, né? Ali a gente já dormiu. Aqui, o vendedor. Já falemos. Ah, porra. O que é você? Lin? Eu já falei com todo mundo aqui? Por que tá bloqueado isso aqui? Ah, eu consigo passar. Conhecer. Tenham calma. Operação de busca está em andamento. Tenham calma. Operação de... Ah, tá. Mesma coisa. Traduzir. Eu não traduzi isso aqui, né? PJ met-se hoje no Clube Goro. Clube Goro elevado ao cubo. Ao cubo não. Ao quadrado. Gente, será que pegaram... Acho que acharam a Clementine. Oh, meu Deus. Tem esses robôs, filha da puta. Sai, robô. Vira pra lá. Tá, então agora vai ter robô por aqui. Pô, desgraça. Eu não gosto desses robôs, mano. Eles já tentaram me dar tiro. Ó, tomar cuidado. Eu só não lembro onde é, mano. Onde que é a escada? Nesse local. É ali no canto? É que ali eu acho que sobe. Ou ali... Não, ali... Ah, é ali. É ali. É ali. Achei. Tá, mas... Ah, não vai dar pra passar aqui. Vai dar pra passar... Para. Não, não, não. Não, não, não. Sobe na caixota. Tá, aqui ele fica rodeando ali. Eu não vou conseguir passar também, eu imagino. E se eu for nessa caixa aqui? Foda-se. Passa aí. Tá. Aqui é seguro. Aqui qual que é o andar? Aqui é mesmo? Eu não precisa... Oh, meu Deus. Eu não prestei atenção que é o andar que era. Calma. Tem aqui a placa. Terceiro. Tá, aqui já é o andar da Clementine. Puta, mas aí fodeu. Ela tá olhando aqui, tá ligado? Ah... Aqui eles não tão. Não, 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 não. Volta com rapidez. Não tinha visto aquele robô. Aí, boa. Cheguemos. Entra rápido. Tá, cheguemos. Clementine. Ai, meu Deus. O que roubaram a Clementine? Clementine. Meu Deus amado. Cadê a Clementine? Olhar quadro de pistas. Clem? Hum. Nem sinal de Clementine. Ah, o que é isso? Parece algum tipo de mensagem codificada. Vamos ter que dar uma de detetive pra descobrir o que aconteceu com ela. Ah, eu adoro dar uma de detetive. Olha. Para B12 e o gato. A resposta está nas minhas coisas. E depois há quatro símbolos. Está assinado. Clementine. Puta merda. Que porra são essas, mano? É um cubo. É um cone de trânsito com perna. É um abajur. É um monte de rocha. E o bubasauro. Eu li ao contrário. Na verdade, eu li o 3, 4, 2 e 1. Eu não sei porque eu li nessa ordem. Tá. Não entendi. O que é pra eu fazer? Deixa eu ler de novo o meu biruleibe. Ah, mas o que eu peguei mesmo? A bateria. Puta, que não me ajudou muito. É que tá escrito em aramaico, né? Você consegue ler pra mim? Ah, e já leu, na verdade. Para o gato e o robô, né? Vou mostrar pra ele. Ver se ele me ajuda. Para B12 e o gato. A resposta está nas minhas coisas. Puta, mas aí é foda, tá ligado? Como assim a resposta está nas minhas... Uh, calma, cone. Cone com perna. Ai, que coisa estranha de se ter em um apartamento. É assim que os companheiros veem os humanos? Ah, é verdade. Isso não é uma coisa que eles têm de humanos mais próximo, né? É meio engraçado. Olha, deixaram algo aqui. Diz. Ah, pim, 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 pim. Venham para a pim, pim, pim. Tá bom. Adorei. Curti bastante. Isso aqui. Inspecionar. Encontrou alguma coisa? Ah, não estou vendo nada. Tem certeza? Não achei nada. Era só umas caixotas mesmo. Tá, eu preciso achar mais coisa. Inspecionar. Ah, é uma bike. Acho que eu não precisava achar uma bike. Não, tem nada aqui. Puta, aí é foda. Tá, mas já limpamos aqui. É só no apartamento, né? Eu imagino. Nas coisas dela. Estava escrito. Comprar traquina de morango. Inspecionar. Não tem nada, né? Aí é foda. Tá. Uh, calma. Abajur. Será que é isso aqui? É que o outro era de raios. Esse aqui é de coração. Ah, tem um recado ali. Não faço ideia do que é isso. Mas seu brilho é hipnotizante. Desculpe, eu estava longe. Eu nem notei essa mensagem aqui. Eu notei. Foi a primeira coisa. Está escrito. Boate. Tá, então é piririm, piririm, piririm. Me encontre na boate. Tá, já peguei tudo o que eu preciso, né? Não preciso do resto. Já tem o meu encontro na boate. Mano, o que eram os outros bagulhos mesmo? Era uma rocha? Isso aqui? Ah, mas isso aqui que eu preciso. Seus sensores só podem detectar substâncias químicas inofensivas em um estado gasoso. Eles não podem recriar a sensação calmante que eu lembro. Como eu, os companheiros não sentem cheiro. Então por que será que fazem isso? Também tem uma mensagem escondida sob container. Ah! Diz, estou com piririm. Me encontre na boate. Ai, meu Deus. Ele está com quem? Tá, o que eu preciso achar mesmo? Pedras. Ai, que bonita. Acho que é do Gustavo Galvão. O maior pintor das minhas bandas. Eu inventei essa pessoa, tá? Não existe, eu imagino. Pode existir também. Quer dormir? Ah, aquela pedrinha. Já tinha anotado ela. Olha lá a mensagem. Esta pedra preciosa tem um valor médio e de baixa pureza. O piririm pode ter sido adicionado artificialmente. Talvez haja como um farol para que achemos algo útil. Bingo, tem uma mensagem. Ela diz... Estou com o Blazer. Me encontre na boate. Blazer é o mutilouco da fábrica, né? Estou com o Blazer. Venho para a boate. Ah! É isso. Muito bem, Tenente Gato. Obrigado. Miau! Agora vamos procurá-la. Não temos muito tempo. Vambora. Onde que é a boate? A boate azul. Não vou cantar essa música nem fudando que eu já cansei. Ah, mentira. Eu vou ter que dar volta nas sentinelas de novo. Mas não vou ter. Aqui tem um atalho que eu já vi. Ah, só preciso despistar a sentinela. Aí, agora é seguro. Vambora. Cara, essa polícia é incompetente. Mas esses bichos não. Por que a polícia não me prende? Tu é meio burra, hein, mano? Tá, onde que é a boate? Ah, ainda dá pra ir na boate. Tem metade do vídeo ainda. Onde que é a boate? Ah, esse pai é aqui. Que não tinha ninguém. Agora tá bem cheio. Vou falar com segurança. Não é pra você. Dá o fora. Ô, filha da puta. Como que eu vou entrar aí? Vou falar com o Simon. Acho que o segurança não vai nos deixar entrar. Eu também não. Ei, pessoal. Acho que vamos ter que escalar pelos fundos. Ah... Eu já sei que eu vou ter que ir pelo fundo. Mas deixa eu falar com todo mundo. Perigo. Níveis de ginga em 2%. Então, por favor, encontre um ponto de dança imediatamente. Odei essa boate. Está cheia de posers. Mas pelo menos não sei sentinelas. Mano, quem fala poser em 2022, mano? Tá, onde que eu tô? É aqui, né? Acho que eu já vim nesse... Nesse beco. Eu fui ali? Ah, tem um... Tem um útil louco ali, mano. Como que eu subo? Aqui. Aqui. Passou pela tauba. Ó, tudo bom? Como é que você tá? Alô? Queria falar com você. Se fosse possível. Se não der... Calma, tem que falar com ele lá de baixo? Mentira, que eu subi à toa. Ah, não. Deu. Mano. Tá. Deu pra conhecer ele. Só aqui. É... La Tequila. Olá. La Tequila? Como você tá indo hoje? Ah, mentira. Nossa, todo esse trabalho pra ele me falar essa merda. Tá. Tá, calma. Acho que é por aqui mesmo. É aqui. Pula no cano. Pula nesse cano. Boa tarde. Deixa eu subir. Ei, como você chegou aqui em cima? Escalando. Quer se divertir com a gente? Aqui. Salta e vai pegar uma bebida. É que eu sou um gato, tá ligado? Acho que não é muito recomendável beber óleo. Tudo bom, moço? Te acordei. Acordou nada. Estou dormindo? Só uma criança. Olha, então assim que é uma boate? Olha, e o Daft Punk? Acho que é a sósia dele, né? Tá, deixa eu pegar uma bebida que ele falou. Tudo bom, barmãe? Ei, cliente. O acesso à área VIP está fechado. Eu tenho um evento privado lá. Foi reservado por um tal de Blazer, eu acho. Olha lá o Blazer. Todo pimposo. Com cara de cartola. Tá bom. Tá bom. Então olha lá em cima que eu preciso ir. Ali? Ali. Tudo bom. Nossa, que bonito. Vivi. Gosto da minha máscara? Fui eu que fiz. Ela abuga as varreduras das sentinelas e é lindona. Caralho, empresta pra mim? Conhecer. Essa boate é uma droga. Então vai embora. Quando eu tentei entrar naquela sala VIP idiota, eles me expulsaram. Eu? Pode acreditar nisso? Então eu roubei essa alavanca só por diversão. Ah! Você me conseguindo uma bebida, vou te dar essa alavanca idiota. Não preciso dela e não quero ser pego com ela. Pô, então por que ser robô, tá ligado? Tá, ele quer uma bebida. Tudo bom, moço? Coala. Cola. Ah, coala é foda. Passo para a esquerda. Passo para a direita. Bip, bop, vapt, vupt. Se chama Dança da Genema. Que linda. Adoro a Dança da Genema. Ó o Daft Punk. Conhecer. Caralho, os caras com um microfone. DJ Maxi. Ah, a gente viu o pôster dele. Ei, pessoal, DJ Maxi aqui. Vamos começar a festa. Essa primeira música foi vendida pelo nosso amigo muito questionável, Blazer. Tá, o que que é aqui? Ah, aqui eu preciso usar alavanca. Calma. E você? Falei com você? Ainda não, né? Ana, paguei a mais para conseguir segurança dos passos de dança dessa noite. Ele está programando os hologramas no tempo livre. Ai, que lindo. Adorei. Mais alguém para eu falar? Tem uma bebida aqui. Vou derrubar. Foda-se, eu sou um gato. Tá, o barman, eu preciso de uma bebida. Olá de novo, cara, cliente. Recebi várias reclamações. Então, não. Não podemos desabilitar os holodançarinos. Porque um idiota pensou que era engraçado roubar a alavanca. Ah, eu sei quem foi. Enfim, quero uma bebida ou algo assim. Puta, eu vou estar querendo, hein? Como que eu peço uma bebida? Essa é uma tecnologia bem avançada. Como que eu peço uma bebida? Preciso roubar? Ah, se não tem uma bebidinha aqui que eu vi já. Pegar bebida estranha. Roubei, foda-se. Deu bem seu tequila, viu, moço? Alô? Ah, é... Ah, é elevador de louça. Caralho! Ah, se não tem uma lembrança... Nossa, mano, eu nunca ia pegar essa lembrança. Ainda bem que eu... Ainda bem que eu entrei sem querer. Aham, deu giradinha. Quando eu era... Nossa, mas eu não consigo ler. Quando eu era humano, meus amigos e eu nos reuníamos e fazíamos festas até tarde da noite. Mesmo quando eu tinha que sofrer as consequências incômodas da manhã seguinte. Era uma sessão boa encontrar o prazer, apesar da superfície inabitável. E as condições de vida no subterrâneo se tornando cada vez mais esqualidas. Nossa, palavra difícil. E a ganância capitalista de empresas como a Necocorp. E o estado policial criado pelas sentinelas. Nossa senhora. Agora lembram que estávamos fazendo isso. Tá bom. Ah, tá cheio de lembrança que eu não peguei, mano. Eu quero pegar. Tá faltando três. Duas eu já perdi, que eu lembro. Uma eu perdi. Tá, tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Deixa eu voltar. Boa tarde. Seu tempo. Ah, tá. Aí, voltei, viu? Tô de volta. Trouxe sua tequila. Tá aqui como sempre. Enfim. Ô, mocho louco. Tá aqui sua bebida. Aí, ó. Tá aqui, ó. Não precisa falar tudo de novo, não. Te trouxe. Ah, agradeço, meu amigo. Aqui está, como prometido. Ah, alavanca. Olha que linda a minha alavanca. Tá, já vamos metê-la ali. Boa tarde. A alavanca. Usar a base da alavanca. Aí. Ah, tá. Tem que apertar. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Calma. Calma, calma. Desceu. Ah, eu preciso subir. Calma, e agora? Ah. Ah. Ó, tem alguma coisa do outro lado? A outra desceu também. Não desceu? Calma, eu não quero prosseguir ainda. Eu quero. Ué, calma. Que isso? Não tô vendo eu entender. Não entendi. Ué. Tá, mas qual que eu preciso apertar? Essa aqui? Eu não entendi. Ah, eu preciso descer todas? Não. Se pá, essa aqui dá, hein? Calma. Fiz um caminho da hora. Puta, não. Ficou faltando uma. Calma. Eu preciso deixar todas descidas, eu acho. Se pá, apertando aqui, vai. Não. Ou vai. Não, se pá, vai. Eu pulo daqui. Não pulo. Ah, porra. Acho que foi. Ah, o cara tá indo embora. Arrombadinho, mano. Tá, mas acho que deu certo. Deu cutscene, né? Puta, não foi tá dando a dar certo, tá ligado? Ficou faltando um caminho. Calma. Tá, eu preciso fazer um caminho até lá. A música tá muito alta, gente. Não sei se eu tô gritando. Como que eu chego até lá? Não. Puta, mas aqui eu ligo. A minha priquitinha. Deixa eu subir pelo outro lado, mano. Ah, foi pelo outro lado? Foi aqui mesmo. Cara, como que eu faço? Ah, aqui, pô. Agora fiz todas. Vambora. Rapaziada, tem um gato no telhado, mas fica tranquilo. Porque eu não caio, não. Aí, pô. Agora sim. Esse cara de que chapéu? Conheci ele daqui, foda-se. Ref. Eu tenho uma ótima relação com as sentinelas. Não entendo porque as pessoas reclamam tanto delas. É porque acho que você é rico, né, moço? Elas não vão pegar você. Críticas sociais fodas do jogo do gato. Olha. Tá vendo o que eu tô fazendo com essa bebida, sua merdinha? Foda-se. Tá. Onde que eu vou? Oh! Eu quero amarrar aquela mentine. Hum, hum, hum. Hum, hum. Puta. Oh! Dois coelhos com uma cajadada. Você não é tão esperto quanto parece, gatinho. Enfim, nada pessoal. Negócios, negócios. Ele é traidor. Filha da puta. O que você vai fazer? Negócio é dinheiro. E eu valorizo dinheiro muito mais do que amizade ou camaradagem. São todos seus. Quem? Quem você tá falando? Ah! Eu morri? Não, eu não morri. Era bala de borracha. É possível. Ai, eu tô vivo, mas eu tô... Eu tô preso. Jesus, eu tô numa gaiolinha. Gente! Alguém me ajuda. Eu tô preso numa gaiolinha. Ai, acho que dá pra ir mais um pouquinho, mano. Sai dessa gaiolinha. Balanga, 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 balanga. Pra que lado tem que balangar? É pra cá, né? Ai, bate. Aí. Aí, pula! Boa, gato. Boa, gato. Deus amado. Pula ali. Nossa, mas zero segurança nessa prisão também. Puta merda. Ah, pra onde que eu tô aqui? É aqui? Acho que não, né? Porque eu não sei se aqui é coisa extra ou é o caminho mesmo. Acho que é o caminho mesmo. Aí, pulou. Pulou. Tô vendo se deu uma lembrança. Ah, meu Deus do céu. Calma, não cai, não. A luzinha pra vermelha. Ai, a câmera mudou do nada. Cadeia. Ah, gente. Mas eu vou aproveitar então que trocou de capítulo. Vou finalizar o vídeo. Essa foi a sétima parte de Stray. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente... Cara, não sei o que vai acontecer nessa cadeia. Vou tentar fugir, eu imagino, né? Mas no próximo vídeo a gente descobre. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.